Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Zornelas sou comentarista de esportes americanos, futebol americano, NFL, FABR, beisebol, de tudo um pouco nos esportes americanos e esse vídeo aqui é um vídeo meio que de surpresa, para quem está acompanhando o meu canal eu estou fazendo uma cobertura praticamente de todas as faculdades do ProDance, do Draft se você ainda não conhece, está espalhado os cards aqui no canal, onde você pode ver diversas entrevistas tem entrevista com o Alabama, tem entrevista com um monte de programa grande, de programa pequeno também mas com jogadores que são de muito destaque, que com certeza vão estar na NFL já em 2021 e esse vídeo aqui é um vídeo de surpresa, estou gravando agora na parte da tarde mesmo o cara lá na Panthers fez uma troca com o New York Jets pelo quarterback Sam Darnold estava todo mundo questionando se os Jets iam de quarterback, não iam o novo head coach da equipe ainda não falava muito se ia contar ou não com ele muita gente falava já de Zach Wilson nos Jets e a equipe do Carolina Panthers, que estava abrindo espaço no seu salary cap para talvez ir atrás do Deshaun Watson, a gente sabe que o Deshaun Watson está enfrentando um processo gigantesco por conta de diversas acusações relacionadas a abuso sexual e outras coisas que nem valem tanto a gente ficar falando aqui porque ele já está sendo julgado, então a gente espera que ele seja julgado da forma correta e condenado caso seja realmente comprovado o que parece que vai acontecer bom, essa troca envolve a ida do Sam Darnold para a Carolina em troca os Jets recebem uma escolha de sexta rodada nesse ano uma de segunda rodada e uma de quarta rodada no draft de 2022 bom, as primeiras impressões dessa troca, a gente ainda não sabe se tem mais detalhes mas essa informação veio do Adam Schefter, um insider da NFL há muitos anos a primeiro momento essa troca parece muito boa para ambas as equipes primeiro porque Nova York, de certa forma, confirma que vai atrás de um quarterback na segunda escala geral, seja o Zach Wilson, seja Justin Fields, Stray Lance, Mac Jones a equipe vai atrás de um quarterback deixa uma preocupação de quem vai ser a reserva desse cara a gente ainda tem alguns quarterbacks bons no mercado, como o Alex Smith que poderiam aí ser contratados pela equipe para talvez ser o mentor do quarterback que foi escolhido não seria uma má ideia, principalmente para um cara que está no primeiro ano enquanto o Scarolina ganha ali uma disputa de quarterbacks a primeiro momento a gente não sabe qual vai ser a situação do Ted Bridgewater sabe que a relação dele com os Panthers não foi a melhor depois de uma temporada mas pode ser aí uma briga pelos dois quarterbacks a equipe pode tentar forçar uma troca agora pelo Ted Bridgewater talvez ver se alguma outra aqui ficou no Washington ou algum outro time que pode gostar do jogo do Ted Bridgewater fez uma temporada até que irregular ano passado alguém pode pegar gosto pelo jogo dele ainda há um primeiro momento a troca fez sentido para as duas equipes Nova York estava indo atrás de uma escolha de primeira rodada mas esse valor caiu muito principalmente quando a equipe não aceitou uma troca com São Francisco São Francisco que trocou com o Miami pela 3 tinha feito uma proposta para ir para a 2 e Nova York não aceitou essa troca o que foi um forte indício de que a equipe ia atrás de um cornerback então isso derrubou um pouco mais o valor de troca do São Darnold e a equipe consegue, mesmo que para o ano que vem, ainda uma escolha de segunda rodada para um cornerback que não vingou dentro da equipe de Nova York tinha-se muita esperança acabou sendo um pouco travado pelo sistema do Adam Gaze e também deixou a desejar em alguns momentos agora vai para a Carolina para um ataque que de certa forma é um pouco mais estruturado tem boas peças onde ele pode produzir melhor e a gente espera que ele consiga se desenvolver para os Panthers também agora a equipe tem ali na oitava não existe mais uma necessidade de às vezes você dar um reach por um cornerback você não precisa ir atrás do Trenelance ou do McJones ou do cornerback que ainda estiver disponível dentro do top 10 você pode endereçar aí um jogador de linha ofensiva você pode endereçar dessa classe tão forte de recebedores você pode endereçar para um jogador de defesa na oito a equipe vai estar cheia de opções ou quem sabe até agora um trade down pode ser uma opção acumular mais escolhas já que teve que mandar um pouco para Nova York para trazer o São Darnold mas eu acho que agora a equipe na oito provavelmente deve ir atrás de algum offensive tackle ou algum wide receiver para dar armas para o São Darnold ter aí talvez um ano melhor dentro da NFL beleza? vou ficando por aqui você pode conferir nos cards aqui do canal os vídeos mais recentes essas entrevistas do ProDay que estão acontecendo todo dia sai uma, duas entrevistas com os treinadores também do college tem um podcast que ainda vai sair mais coisa essa semana falando um pouco mais sobre a NFL é isso galera, valeu! e aí